Você sabe o que é ombrofobia? Ombrofobia não é medo de ombro. Ombro vem do grego que significa tempestade de chuva. Então o medo de chuva, de tempestade, é que marca a ombrofobia. Então é muito comum nas crianças, as crianças têm medo de chuva. Por quê? Porque vem acompanhado de raios, trovões, barulhos intensos. É o medo, é a preservação da pessoa. Quando você vai crescendo, esse medo vai desaparecendo. E normalmente ele fica ali só na infância. Então, se você não sabia, ombrofobia é o medo de tempestade, de chuva. Daquela tempestade que se forma e causa medo nas pessoas. Um abraço, se inscreva no nosso canal, para nós continuarmos conversando. Um abraço.